E muito em breve será possível, gente, jogar games de PC em dispositivos móveis de uma maneira excelente, tudo isso com a Playtron. Temos também os novos notebooks com Snapdragon X Elite, vamos dar uma conferida nisso tudo e também Elden Ring rodando no celular. A revolução, gente, tá acontecendo e a gente vai testemunhar, mas antes, ó, tá tendo promoção no AliExpress. Se for comprar alguma coisinha, use aqui os links do canal, se ajuda diretamente o Linguição, entre também no nosso grupo de promoções, beleza? Mas antes, tá afim de comprar um Nintendo DS, 3DS e até Nintendo Switch? HL Shop é a nova parceira do canal. Consoles em ótimo estado, já desbloqueados e lotados de jogos. Garantia de 3 meses, parcelamento e suporte total no pré e pós-venda. E se falar que veio pelo Sr. Linguiça, ganha um mega brinde na compra de qualquer console. Entre em contato agora mesmo pelo Instagram, links na descrição. E bom, gente, a matéria que eu vou usar aqui hoje pra vocês é esta aqui do The Virgin, ela data aí do dia 18 de maio, já um pouco antiga, mas diz respeito a essa Playtron, que é uma startup que visa estendificar, vamos colocar assim, o mundo, né? Basicamente usando uma plataforma agnóstica, né? Um sistema operacional que rode em diversas plataformas e permita que você jogue games que estão disponíveis no PC em qualquer ou uma variedade muito grande de dispositivos. A matéria é um pouco grandinha, gente, mas eu vou tentar resumir. Basicamente ela é uma startup que recebeu aí 10 milhões de investimentos. Aí eles têm a pretensão de criar um novo console portátil, que vai bater de frente, né? Com o Steam Deck, o Rogalai, o Asus Legion Go, né? E também, gente, utilizar esse conhecimento pra também trazer games de PC pro Android. Tudo isso utilizando e melhorando alguns projetos que existem hoje em dia. A gente tem alguns emuladores, como por exemplo o Winlator, dentre outros como o DarkOS. vem surgindo novos e novos projetos, tem até mesmo o Kassia, né? Que tava pra sair. E uma coisa interessante é que essa startup contratou um dos responsáveis aí pelo Box86, né? E o Fex, tudo responsável por esses projetos, né? Pra desenvolver soluções pra rodar jogos de PC em diversos dispositivos, né? Principalmente em dispositivos com chip ARM, igual a gente tem em celulares Android, né? E o grande questão aqui é justamente eles terem contratado pessoas, né? Que são especialistas nisso. A gente tá vendo um crescimento muito grande da cena, né? De jogos de PC em celular. Tá aí agora tá sendo injetado dinheiro, tá? Dinheiro brabo pra que isso finalmente aconteça, né? Teve até umas polêmicas aí relacionadas à contratação de alguns desenvolvedores, né? E também o uso de conteúdo que não tava sendo referenciado da forma correta. Tá até aqui na correção, né? Que colocaram um vídeo, né? A própria empresa divulgou um vídeo que não era feito por eles, né? Era feito por outra pessoa. Tudo isso ficou meio polêmico. Mas o fato é que esta é a pretensão deles, né? A gente tem inclusive aqui um próprio vídeo de exemplo, né? Como o The Witcher 3, ó, rodando, né? Utilizando aí um Red Magic 9 Pro Plus. Tá rodando aí no celular, né? Como vocês podem ver, rodando muito bem. Tá aí e esta aqui é a pretensão deles. E eles mencionam já o Snapdragon X Elite que eu mencionei aqui no canal pra vocês. Que é uma nova linha de chips aí da Qualcomm, né? Da série Snapdragon. Que visa estar em notebooks e que tem um desempenho gigantesco, né? E eu já mencionei também que a pretensão da própria Qualcomm é na próxima geração de chips pra PC. Que vem aí o núcleo do Snapdragon X Elite. Hoje a gente tem o Snapdragon 8 Gen 3, no momento que eu tô gravando esse vídeo, como o mais potente. Então é dito pela Qualcomm que a próxima geração de chips teria aí já os núcleos Snapdragon X Elite. Que vai permitir este tipo de coisa com a maior facilidade. Vocês estão vendo ali, ó, The Witcher 3 rodando em um celular, obviamente, um topo de linha, né? A 30 quadros por segundo. E esta aqui, gente, é a pretensão da empresa, né? Você ter essa variedade de possibilidades e desafiar o poderio aí do PC Games. Se isso acontecer, gente, se isso funcionar mesmo do jeito que eles estão falando, vai ser algo sem precedentes. Vai abrir diversas possibilidades. Lembrando que já é possível você executar esses jogos em celulares, porém, ainda não está 100%, né? Se você comparar com o começo do ano passado, a evolução foi gigantesca, tanto em termos de performance e compatibilidade, mas ainda tem muita coisa pra acontecer. E casando com isso, eu falei que a revolução está acontecendo, gente, porque é o primeiro notebook com o Snapdragon X Elite. Ele acaba de ser demonstrado, eu estou aqui com o vídeo do canal Loop Infinito, né? E eles estão aqui em um evento, se eu não me engano, Computex ou CS, alguma coisa assim, evento de tecnologia, né? Eles estão aqui com o Asus Vivobook S15, que é um desses notebooks que tem Snapdragon X Elite e está utilizando aí o Windows na sua versão ARM, tá? Uma das coisas relacionadas aqui com ele é o uso de inteligência artificial. Tudo isso aí está, o Microsoft está colocando no seu anúncio, né? Que tem o uso de inteligência artificial e tudo mais, mas são notebooks com chip ARM. E esse é o grande ponto, por ser chip ARM, né? A gente já tem essa limitação de não rodar os jogos x86, né? Porém, com essa nova tecnologia se popularizando, né? A tendência é que os jogos cheguem para esse tipo de dispositivo, igual eu mencionei com a proposta da empresa Playtron. Tá? Vocês estão entendendo? Tanto que as coisas estão convergindo para esse cenário, né? A gente tem mais eficiência energética e à medida que o tempo passa, esses tipos de processador, né? Processador ARM, eles vão cada vez mais chegar numa potência bem parecida com o que a gente tem em processadores de arquitetura x86, né? A própria Apple já faz isso com o M1 e o M2. E aqui nos finalmente, gente, só para ilustrar, tem aqui um vídeo, né? Enviado aí pelo grande Igor, inscrito aqui do canal do jogo Elden Ring. Tá até saindo aí em breve a nova expansão do jogo. Ele rodando aqui no Dark OS 0.962, né? Com todos os efeitos no RAI e rodando aí no Snapdragon 8 Gen 2, né? Vídeo aqui feito por um chinês. Aí, olha só, o Snapdragon 8 Gen 2 rodando Elden Ring da mesma maneira, ou quase, né? Do que a gente viu ali o The Witcher 3, gente. É simplesmente impressionante, tá? E todo esse trabalho está sendo feito aí, né? Para deixar isso mais acessível, né? Para quem utiliza esse tipo de aplicativo sabe que ainda é um tanto quanto complicado, né? Você configurar, você fazer todos os pormenores. Está vendo esse tanto de overlay na tela, esse HUD, né? Isso é um empecilho muito grande, né? Para diversos usuários, para a maioria dos usuários, para falar a verdade. Porque é algo mais complicado, algo mais difícil de você fazer funcionar. Mas, à medida que a parada vai evoluindo, que o dinheiro agora está sendo injetado nisso, né? A gente vai ter as coisas de uma maneira mais amigável, né? O Projeto Kassia, infelizmente, a gente não tem mais informações dele. Até onde a gente se sabe que está em desenvolvimento. E a Playtron continua aí. Os trabalhos têm um perfil lá no Twitter. Parece que estão ativos ainda e atrás desse objetivo, que é gamificar, basicamente, os dispositivos, principalmente os ARMY, tá? Mas está aí, Elden Ring rodando no 8G2. Muito obrigado a todos. Comente o que você acha desse futuro. Você acha que isso vai acontecer mesmo? Você acha que isso vai se tornar algo comum? A gente rodar os jogos celulares no PC? Talvez no futuro, com os celulares ficando cada vez mais potentes, muitas pessoas talvez nem vejam a possibilidade, né? De comprar um PC. Se dá para jogar tudo assim, comente aí que eu quero saber. Muito obrigado a todos e fui!